Acho que minha mãe gostaria de ganhar um edredom. Agora, se você quer dar de presente um edredom pra sua mãe, a Amy Martand tem muitas opções e com preço reduzido, né? Gente, olha, esse aqui é o pacotão da felicidade. Sabe o que tem dentro aqui? Um edredom por apenas quatro parcelinhas de 15 reais e 90 centavos. Ele vem nessa embalagem. É esse edredom que você tá vendo aí no seu vídeo. Deixa eu colocar aqui no chão. É um floral de porcelana inglesa maravilhoso, dupla face. Olha só que maravilha, que escândalo. Super macio, gostoso. É um presente que a sua mãe vai lembrar e usar todos os dias do ano. Nós reduzimos o preço do produto apenas, gente. Olha, quatro parcelinhas de 15 reais e 90 centavos. E vai no pacotão. É muito barato. E vai nesse pacotão da felicidade que você acabou de ver, hein? Agora, você já veio aqui e já comprou edredom pra mamãe, então não tem problema. Porque pelo mesmo preço, o que que tem? Olha, nós baixamos o preço também do jogo de lençol. Lençol de baixo, lençol de cima. Tudo com acabamento embabadinho. Dois portas pra visseiros nessa tonalidade. Também, quatro parcelinhas de 15 e 90. E nós temos outras sugestões também. São nove endereços. Quer exemplo? Shopping Morumbi e Shopping Vila Lobos. Todo mundo esperando. Agora, você vai dar o que de presente pra sua mãe? E aí E aí Obrigado.